Cara, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui. Sabe que é um prazer estar aqui. E agradecer também a galera que veio aqui, né, ultimamente tá um corre, tá vindo, a galera de capoeira, a galera de bate-bola, tá vindo aqui prestigiar a gente. É um estúdio humilde, mas a galera tá abraçando a causa. Valeu, galera. Ó, aplicativo Rodas e Eventos, quem for aí da capoeira, que seja do resgate também, segue lá o aplicativo Rodas e Eventos, meu amigo Paulista já veio aqui, já deu entrevista pra gente, e também ele tá lá no YouTube. Valeu, galera. Vou deixar aqui que eu vou seguir a minha entrevista com o Nascimento, que é mais um... Eu queria que fosse um bate-papo, né? Esse cara vai ter que voltar aqui outras vezes, porque é muita coisa pra falar. Dividir em módulos. Pô, né? Dividir em módulos, que é muita coisa pra falar, cara. Quando começa a falar de você, então... Cara, Nascimento, antes de tudo, já te agradeci aqui, cara. Eu queria... Antes de... Gente, isso aqui é uma cola, tá? Que eu fiz, mas... Eu nem preciso, porque eu conheci esse cara há anos. Mas é pra não esquecer. Nascimento, antes de começar isso tudo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua criação e da sua infância. Onde que foi, né? Se tu é cria daqui... É, eu sou de Mesquita, né? Nasci em Mesquita. Só fala no próximo microfone, valeu, Mochão? Nasci em Mesquita e... Na verdade, né? Passei um bom tempo lá. Depois vim pra Campo Grande, morei em Campo Grande. E, assim... Quando eu tinha meus oito anos, eu já começava a pensar em sirene, paraquedista. Com oito anos? É, com oito anos eu já via... Quando eu via lá o bombeiro passar, eu falava... Pô, mãe, quem são esses carros aí? Quem são esses... Ah, são os bombeiros. É a mesma coisa de paraquedista, né? Viu o avião passar, meu Deus do céu, soltava aqueles paraquedistas, aí a gente falava, bom, mãe, quero ser paraquedista. Não falava direito ainda, tinha dificuldade de falar. E, na verdade, foi um sonho. Um sonho, né? Um sonho de... Pra se realizar e me tornar, por exemplo, primeiro eu fui... Servi, né? A Brigada Paraquedista. É, ia ser... Calma, calma, calma. É muita coisa. eu sou lá de mesquita, mas o meu tempo todo foi passando aqui pela Zona Oeste. E o que foi, então, que te fez se tornar um paraquedista? Logo, esse dia da ser bombeiro, né? É, foi isso. Eu olhava o avião passar e falei, mãe, eu quero ser paraquedista. Pô, eu quero ser... Igual aqueles caras lá, assaltaram no avião. Pô, falavam que eles são feridos. Pera, tal. Tu lembra quando eu tinha o... Esquadrilha da Fumaça? Hum, não, não. Tu lembra, não? Claro que tu lembra. Sou louca, né? Coisa de louca. O meu foi ali. Teve um salto de paraquedas. Cara, eu fiquei fascinado por ele. Fascinado. Eu não era muito de sair. Meu pai trabalhava pra caramba, mas eu via. E aí eu tinha mania, né, cara? Por exemplo, de brincar, na verdade. Então, eu era muito... Eu brincava nessa área. Por exemplo, uma vez minha mãe me pegou eu com meu irmão na mesa e eu com uma faca na mão e falando que ia fazer uma cirurgia, ia fazer um trabalho. É. É. Sorte que minha mãe chegou. Eu acho que eu não ia cortar, não, mas... Tu acha, né? Eu acho. Eu tava brincando lá e ela veio que ele tava louca. Não, mãe. Sou médico. Sou médico. Sou médico. Tô fazendo uma cirurgia aqui pra tirar um mal dele aqui. Não sei o que. Enfim. Então, eu já tinha essa coisa de aprender a salvar a vida. Então, né? E... Aí, bombeiro. Vim essa palavra, bombeiro. Só que, primeira vez foi o paratedista quando eu servi no quartel. Eu tenho um quadro aqui também que eu abri um lixo pra galera da Brigada, né? Que é o Papo de Piquidê. Hum. Né? E... Qual foi o teu ano lá na Brigada? Número de paraquedista? Então, você viu em 87? Como é que era a formação? Ah, 87. 87. A galera da Brigada, 87, hein? 87 Serra de Madureira. Correto. E 46.108. É o número de paraquedista, né? É. E, poxa... No paraquedista, eu tive uma história muito legal. Foi ao entrar. Que eu não era fortão, era magrinho. Eu tinha menos de 60 quilos. E eu lembro que o sargento, na época, sargento Romualdo... Meme? Não. Era o Romualdo. Ah, tá. Romualdo do meio. Meme, cara, muito obrigado pela tua disponibilidade, a tua humildade. Isso aí, Meme. E o Romualdo, ele era, na verdade, bombeiro. Eu conheci ele, bombeiro, lá no corpo de bombeiro. É Romualdo, não é o nome do meu amigo. Eu tô falando do meu amigo aqui. É Romualdo, é isso aí. É Romualdo, né? Só que ele era bombeiro. E nessa época, ele era sargento da Brigada Paraquedista. Sim. Aí depois, ele saiu, que era temporário, e foi pro corpo de bombeiro. E ele falou pra mim assim, ó, você não vai conseguir porque você tem muito pouco peso, paraquedas vai te arrastar. Então, 60 quilos, é. 60 ou 80, pra piquei dentro? Antes era 60 quilos, você tinha que ter no mínimo 60 quilos. eu lembro que tem isso mesmo. E aí, eu conto que eu cheguei em casa, falei, mãe, se eu não engordar, eu vou ficar reprovado. O sargento lá me deu um mês pra eu voltar e fazer as atividades, mas eu tenho que ter 60 quilos. Tu lembra quanto tu tinha? Cara, eu tinha 56 quilos. 4 quilos em um mês? Isso. O que que a minha mãe fez? Angu, angu. Angu que farinha. E hoje, eu não posso ver angu, porque eu me lembro que era um mês comendo angu. Mas eu consegui 60 quilos e 150 gramas. Hoje eu não posso ver mate. Pô. Na tua época também. Tinha, mate mariola. Mate mariola. Caraca. E aí, eu consegui, poxa, entrar na brigada, subir lá, porra, aquela corda maligna, né, de 3 metros. E eu entrei. Poxa, foi muito bom dentro. Eu fui servir a parte, fui servir a parte na área de saúde. E aí, quer dizer, uma coisa que eu já gostava, que era a área de saúde, na brigada, eu fui padioleiro. Então, eu trabalhei com o Major Arras, na época, né, hoje, já reformado, Coronel Arras, com certeza, era médico. Você não foi falecido. É, você não foi falecido. Velho pra cara. Velho mesmo, era Major. Já era velho. Major Arras, uma gente finíssima, super humilde, e me ensinou muita coisa. Então, a minha estadia na brigada foi fazendo mais de 200 saltos. Tu já foi, tu já tinha alguma formação quando tu entrou? Não, tu já era enfermeiro, técnico? Não, não, quando eu entrei, eu tinha feito o cursinho de primeiro socorro na Cruz Vermelha. Aí, o parque não dá tempo da galera ser alguma coisa. É, aí eu fui fazer o curso dentro da brigada, como padioleiro, porque eu já tinha o curso de primeiro socorro, e me aproveitaram. Eu digo isso, por isso que é legal fazer cursos antes de entrar, porque lá você não vai ficar carregando canhão, não vai ficar carregando, vão ter uma finalidade dentro do exército. E por que sair da brigada e ir direto para o corpo do bombeiro? Isso, a gente completa 4 anos. que o pessoal falava que saia direto para o... Isso, não, não peguei não. Essa aí foi 80 e pouco, 85, na verdade, houve uma época do corpo do bombeiro. Isso foi verdade mesmo? Foi, foi, foi. Eles aproveitavam, polia esse bombeiro. Só uma pergunta aqui, não está no nosso roteiro, é... Tu acha válido isso ou a minha opinião, né, com esses negócios assim de concurso? Pô, cara, tinha que aproveitar esses caras, mano. Porque, Eu acho super válido. Pô, cara, não desmerecendo o concurso, é válido, mas o lance do ano e a economia, cara, não é possível que o governo não veja isso, você já pegar um cara que já sabe a hierarquia, disciplina, já sabe a hierarquia. Mas isso está em pauta, né, esses temporários, esses temporários que entrou... Não, eu diria esse dinheiro para a polícia, né, porque o tempo que... Cara, é só tu parar, pensar em tempo benefício, um ano formando um soldado. É um gasto. É um gasto. O cara já sabe hierarquia, disciplina, já sabe tudo, é só incorporar ele. É só incorporar ele, vai fazer um cursinho de um mês, dois meses, essa opinião minha, não, essa opinião é uma opinião também, eu acho válido aproveitar, inclusive, isso é um dos projetos que eu tenho de poder qualificar esses, os recrutas ou até quem está próximo de sair, quem está próximo de sair, ter uma preparação durante esse um ano que ele está lá, quando sair daqui já tem uma profissão. é mais ou menos isso. E tá, voltando aqui ao roteiro. E sair de lá e ir direto para o bombeiro? Então, quando eu cheguei lá eu estava com três anos e pouco na brigada e eu tinha feito a prova para a ESA. Sim. Pô, né? Fiz a prova da ESA e tive um descontentamento, não vou nem falar aqui porque não sei se eu estaria errado, que eu fui para a ESA, cheguei lá, fiquei na semana zero. Ah, chegou aí? Cheguei aí, três corações e tal. E cheguei lá na semana zero. Quando foi, quando eu terminei a semana zero, chegou para mim na sexta-feira um comunicado que eu tinha que me apresentar que eu estava, estava fora porque tinha um outro que tinha uma pontuação maior. Outro peixe? É, aí, pô, eu não posso falar, não sei se eu posso falar isso. Isso na ESA tem isso, cara. É, e aí, e era um filho lá. Era um graneta. Aí era o filho de um coronel lá, que eu fiquei sabendo, cara gordo pra caramba, eu falei, não tem como esse cara tirar uma nota maior do que a minha. Enfim, voltei para a Brigada Paraquedista, já era 89, nessa época 89. E aí, garotão ainda, garotão, 21, 20, né? Aí eu, é, 21, aí eu, aí eu, na verdade, eu falei assim, pô, eu preparei, né, Unipré, é, Tamandaré. Cara, Tamandaré ainda existe. Então, Unipré, Tamandaré, então eu tinha me preparado para a ESA. Então, o que que eu fiz, Hugo? Comecei a fazer concursos públicos. Fiz a prova da Polícia Militar, fiz a prova da Polícia Civil para auxiliar de necrópice, né? Botão não cabia só na época, né? É, na verdade, eu estudei, Me preparei. A ESA, pessoal, preparatório para a ESA, ou preparatório para qualquer concurso militar, te dá uma visão para concurso em qualquer lugar. Então, eu aproveitei a preparação que eu tive para a ESA, pessoal aí, que, né, em qualquer lugar, qualquer preparatório. E eu usei no concurso público. Passei, eu fiz três concursos ao mesmo tempo e passei nos três concursos. Passei na Polícia Civil para auxiliar de necrópice em 89, passei para a Polícia Militar e passei para o Corpo de Bombeiro. E aí, o amor, o coração... Tá vendo? Porque eu não gosto de ficar no roteiro, porque aí eu fico sabendo das paradas, pô, ao vivo. O coração, a família também, chegou para mim e falou assim, ó, pô, não vai para o bombeiro. Era teu sonho. Mas na época a polícia não era tão perigosa como hoje, né? Cara, sempre foi, pô. Acho que ser policial, eu tenho que dar graças a Deus por eu não ser policial. E tem que honrar os policiais, que o trabalho deles é muito importante, mas é muito perigoso. Então, assim, eu deixei de entrar para a Polícia Civil. Poderia ser um delegado hoje? Sim. Beleza. Poderia ser policial oficial? Sim. Mas de repente eu também não poderia estar aqui. Então eu segui o coração, segui o coração da família, minha mãe, ficou louca quando eu falei que ia para a Polícia Militar, entendeu? Enfim, entrei para o Corpo de Bombeiro como soldado, prestei vários concursos para oficialato lá, passei, mas faltava um décimo, sempre faltou alguma coisinha. Mas enfim. Mas tinha um peixe no meio? Nunca tive peixe. Não, não, lá? Nunca tive. Não, não, lá faltava porque tinha um peixe no meu gol. Eu não sei, né? Eu não posso dizer, né? O Adelto, já todo o Adelto tem isso também ou não? Cara, o famoso QI sempre vai acontecer. Mas se você tem o QI financeiro ou intelectual, sempre vai contar mais. Então se você tem condições de pagar um vestibular, pagar um pré, pagar um curso, você sempre vai estar na frente. Eu não costumo entrar nessa ah, porque fulano pagou. Eu entrei no Corpo de Bombeiro cabeça. Entendeu? Tudo que eu fiz, concursos que eu fiz, não foi entradinha, não foi esqueminha. Eu não acredito nisso. Não estou pela janela? Não, não gosto disso, não gosto dessa coisa. Às vezes tem gente que fala assim, pô, assina aqui pra mim. Eu falei, não, vai, vai pro banco, vai estudar. Aí eu assino. Eu não dou papel assinado lá com o meu nome. Eu também não. Hoje eu sou enfermeiro, eu tenho pós-graduação em segurança do trabalho, respeito o meu nome como profissional. Eu falo muito isso também. Tu acredita que teve um amigo aí que deve estar me vendo, que passou na prova do SAMU? Aí eu, pô, não tem como tu me arrumar um certificado, não? Não. O que é? Vou te arrumar um certificado? Para. Não, não, não. Então, assim, eu sou muito, talvez, empetrado por isso. Não, não, não. Você é muito samaritano. É o certo mesmo. Como eu falei pra você, eu prefiro dar o curso de graça do que cobrar um valor que não é competente. Tô o papel, mas ele tem que estar na sala, ele tem que estar presente. Hoje eu não tô diretamente, eu não tô mais no centro de ensino. Hoje eu sou mais social. Hoje eu sou comandante do grupamento Anjos da Vida. A gente já vai falar. Ah, mas calma, vamos lá. Não, por isso que eu falei, já te convido pra voltar aqui uma outra vez, tá? Pra falar mais, bater um papo, que é, esse vai pra semana do resgate, socorro e tal, tem uma galera boa pra vir também. E, qual são os cursos de formação e especialização que você fez pelo Corpo de Bombeiro? Bom, vamos lá. Corpo de Bombeiro, né? Entrei, fiz os curso de soldado, fiz os de cabo, fiz de... Entrou igual o batalhão aqui na... Entrei no centro da cidade, né? Fui em Guadalupe, seis meses de Guadalupe, três meses no quartel central. Aí eu entrei como motorista. Na verdade, eu entrei e tá, já saiu o edital aí, pessoal, que... pra motorista, pra machista... E aí, não tava pra sair também do temporário? Não, não, agora já saiu, o pessoal já, inclusive, até já incorporaram, já terminou o treinamento, já são... já soldados. Agora, o edital, depois eu mando pra você, são... acho que é 800 vagas, sendo pra motorista, borracheiro, pintor, corneteiro, músico, cara, são 800 vagas e é de carreira. Quem toca corneta, por exemplo, já entra direto como sargento. Tá vendo, Lilco? Filho do meu amigo mergulhador Santiago. Isso aí, então... E não é temporário. Então, fica atento, já saiu, o edital, o governador liberou, só tá faltando agora liberar a idade e fica atento aí pra esse mês. Porque o outro mês já não pode por causa de política. Vamos lá, soldados, forças de formação. soldado, curso de formações, cabo, sargento, cais, chuai, todos esses cursos dentro de especialização dentro da corporação. E os cursos de ouro, que a gente chama curso de ouro, que é o curso, por exemplo, meu primeiro curso foi o curso de sesoac, curso de socorrista do corpo de bombeiro, que eu fiz em 93. e aí em 96 eu fiz o curso de salvamento em montanha. Como? 96. 96. É. E aí o curso de salvamento em montanha. Eu vi umas fotos tu há pouco tempo foi o quê? Então tu tava de instrutor num curso de... Isso. Ah, não, e agora, é. Não, não, vamos chegar lá. Só o que tu falou, eu falei, cara, 96 e eu vi o chão. É, esse é o curso de salvamento em montanha. Então, primeiro curso... Esse último agora que tu tava apostando? É, o último agora é isso. O último agora. É salvamento em montanha? Não, o último. O que eu fiz agora? Não. Não, o último era abordagem técnica tentativa de suicídios. Foi o último agora. Vamos lá, vamos lá, então, na tua, na tua, na tua ordem que eu... Primeiro eu fiz o curso de sesoac, curso de socorrista profissional dentro do corpo de bombeiro. Gente, tá vendo por que que esse cara é o melhor? Não, não, não tô puxando saco não, cara. Quando eu entrei pro corpo de bombeiro, eu procurei fazer tudo o que eu gosto. E a área de saúde era uma área que eu gostava, a área de emergência era uma área... Muito paraquedista lá também, né? No paraquedista eu cheguei a fazer uma parte aquele... Na época não existia o resgate, né? Mas existe a parte de apertar. muito paraquedista lá no bombeiro também, né? Tem muito, nossa, paraquedista... Ela sai vibrando, né? É, sai vibrando. Então, só que depois eu fiz salvamento em matas e montanhas, que é um curso amplo pra caramba, que eu uso até hoje, as técnicas que eu uso é o até hoje. Mudou muita coisa? Claro que mudou. Antes era corda... Não era corda semi-estática como hoje. Antes era corda dura pra caramba e os equipamentos... Rolava na cintura, né? Rolava na cintura e... Então, fui guia, né? Fui guia de cordada na Brigada Paraquedista de Matas e Montanhas. Então, guia...